Boa tarde pessoal, esse aqui é o setor de direção do Ford Ka 2017 Tá vendo aqui onde que encaixa o volante que gira, as rodas, ó Encolhendo lá e você tá virando pra cá Aqui Aí quando você lava seu carro motor, a água entra aqui dentro Aqui ó, pode ver como é que tá enferrujado, ó Tanta água que entrou aqui Aí a água tava descendo pra cá Olha como que estourava a bucha Barra axial aqui é nova, pode ver que ela custa virar E essa daqui já tá mais gasta já Ela tem que ser bem firme Esse setor aqui já tá bastante com muito mesmo Original do carro, já tem uns 8 anos Olha o número da peça Girou o volante Vê que esse lado aqui não foi tão Porque a água tava, ela tava descendo mais pra cá, ó E esse lado que estourou a bucha aqui Tava passando um buraco aqui Regação, tudo Tem aquele barulho insuportável dentro do carro E aí Obrigado.